E aí galera, aqui é o Falaram, é o Fakrv3, hoje aqui com mais um vídeo pessoal, mais um vídeo aqui com os Guardiões, não é? A gente tava aqui em conflito com a cidade do Vault City, né? Aqui com a nação de Vault City e a gente tava aproveitando enquanto eles estavam em conflito com esses caras aqui, não é? Pra gente acabar com eles de uma vez por todas, que eles são uma nação aí que eu, né? Tô um pouco meio naquela, tô um pouco meio naquela. Bem, vamos avançar já por aqui que a gente consegue. Vançar por aqui, por aqui assim, né? Vamos ver se a gente consegue pegar ali qualquer coisa. Ixi, não deu. Ok, ok, ok. Parou aí, parou aí, parou aí. Parou, 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 parou. Isso. Vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte, será? Não. Ok, então aguardem isso, mantenham calmos. Deixa eu ver o seguinte. As nossas tropas não são assim tão fortes, então a gente tem que melhorar elas o máximo que a gente puder aí. É. Porque senão o negócio fica complicado, né? Senão o negócio fica complicado. Ok. Deixa eu ver. Por onde que a gente... A gente tá fazendo aqui uns esforços de avançar, né? A gente tá avançando por ali. Complicado. Vamos fazer isto. Opa, 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 opa. Opa, opa, hein? Opa, opa. Eu tenho você agora. Se a gente consegue avançar por aqui. Ah, filho da mãe, puseram lá uma divisão. Os itens anexaram os outros caras. Nossa senhora. Você tá é doido. Aí você me zoa. Aí você me zoa. Se os itens atacarem a gente agora, ferrou, hein, pessoal. Ferrou total, hein. Quem é que são esses caras aqui? Ah, são as Power Armors dos Lost Hills. Ok. Ok, ok. Eu não quero chamar a República da Califórnia pra ajudar a gente. Mas isso talvez vai ter que ser, hein. Se a gente não conseguir aguentar aqui com isso aqui, talvez vai ter que ser. A batalha pro Hoover Dam. Ok. É melhor deixar a nova República da Califórnia aí fazendo o que eles precisam ali de fazer. Eles tão ali... Nossa, a batalha do Hoover Dam é complicada, hein. Eles não podem perder essa batalha. Nunca na vida. Pelo amor da santa. Nunca na vida podem perder essa batalha. Comunicações estranhas. É, mas a gente também não pode perder essa batalha, né. E a gente tá perdendo pelos vistas. Ok, deixa o pessoal se reposicionar aí. Não é porque senão fica complicado. Tem só da nova Califórnia, né. É, vamos chamar a nova Califórnia. Ok, eles aceitaram. Pra ver se pelo menos ajudou a defender um pouco, né. E começou a pôr aqui algumas tropinhas, né. Não. E... Ah, eles chamaram os territórios Mojave também. Ok. Vamos ver se a gente consegue avançar aqui. Será? Será? Não sei não, hein. Sei não. Treinamento adicional. Ok. Nossa. Aqui também. Mais 5% de soft attack. Sempre bom. A gente conseguiu defender? Ok. Pelos vistas a gente conseguiu. Perfeito. Perfeito. Só quero é acabar esse conflito antes de começar o conflito aí com o César. Se não me engano vai começar uma hora ou outra. Né, é melhor a gente... Adiantar aqui as situações antes de que seja tarde demais. A gente puxa esses caras pra trás. Ação dos oito sóis declarou ali nos caras. Se a gente conseguir puxar aqui no meio a gente vai desbloquear várias. Várias províncias. Vai ser muito bom pra gente. Ok. Já tá entrando um fluxo de... De divisões aí da Nova Califórnia. Só esperemos que eles não tenham assim tanta participação aí no conflito. Porque senão eles vão pegar território aqui. Que eu não vou gostar e vai ficar aí complicado a situação. Vai ficar complicada a situação. Ok. A gente avançou ali. Deixa assim mesmo. Ok. Defendi um pouco. Ok. Vou fazer isso aqui. Calma. A gente agora... Ah, ainda tá... Tá melhorando ainda. Ok. Porque eu queria... Eu queria aumentar aí a nossa... Deixa eu ver se isso aqui dá... Ah, já tá nível 10. Já tá no máximo essa cidade. Ok. Ok. Tive uma coisa também. Ok, ok, ok. Ok. Deixa eu ver como é que tá indo. Eu pensei que eles iam tirar de lá um cara. Só que... Eles vão tirar de lá um cara. Só que pronto, né? Não é bem daquela forma que eu queria. Vamos ver se a gente consegue avançar por aqui. Opa, se a gente conseguir vai ser uma boa. Vai ser top topzera. Top topzera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dia da mãe, olha eles atacando aqui. Ok. Desenvolvimento abaixou aí pra caramba. Divacidade nossa. Vamos dar um estímulo lá de investimento. Deixa eu ver se tem mais alguma opção aí pra fazer alguma coisa. Desenvolvimento abaixou aí pra caramba. É, não vai dar, não vai dar. Eles já estão reforçando em fronteira. Vamos ver se a gente consegue... Não, não deu, não deu. Ok. Segura aqui. Será que não consegue avançar pra aqui e defender? Coloque-me! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agente morto. Nossa, acabaram com o agente nosso. Vamos salvar o outro que foi preso. Aí salvar. Ok. Conseguiram aqui defender. Vai pra aqui. Vai pra aqui. Legião do César pegou aí estados. Nossa, eles estão expandindo, hein? Eles estão expandindo. A gente conseguiu cortar metade da nação deles. Tá bom, vamos aumentar aí a expansão. As tropas estão entrando aí pelo meio. Ok, nada mal. Deixa eu ver. Vamos avançar pra aqui. Ok, perfeito. Esse cara é vendinho de androids. Vamos ver esse aqui. Esse aqui sim. Tem aqui free fighters ajudando também e caras de new reno, velho. Tem gente nova que entrou aí pra ir ou não? Não. Ah, deve ser vontade desse... Não. Não estou entendendo é nada. Ah, esse cara que deve estar em conflito. Não. Ué, não sei o que aqueles caras estão fazendo aí, então. Enfim. Cada um com o seu, né? Cada um com o seu. Vamos ver se a gente consegue avançar pra aqui, né, velho? Complicado, né? Equipes para médicas. Opa, opa. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue avançar pra aqui também. Daí a gente encrola aqui pelo menos esses dois caras aqui. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue avançar aqui. Ah, isso já é a capital. Ok, manpower e power armor. Vamos ver se a gente acaba aqui com esse encorralamento. Aqui os encorralamentos nesse mod é meio complicado, né? Porque... Porque os caras têm muito suprimento, né? Vamos pra aqui, isso. A gente avança ali. Aqui a questão do encorralamento está indo bem. Avança pra aí, pega... Isso, a queda de Valter City. Perfeito. Perfeito. Vou pegar esse aqui assim, esse aqui assim. O interesse é separar esses caras de qualquer território que eles possam pegar aí. Exato, a gente já pegou tudo. E acho que vai dar pra fazer cor em tudo. Ui, Valter City já foi pro caramba. Perfeitíssimo. Nossa senhora, ainda bem. Ainda bem. Vamos fazer corzinho aí, um corzinho aí. Né? Daquele jeito. Mais população. População, velho, nesse mod, velho. População nesse mod é uma das coisas principais. É uma das coisas principais. Deixa eu ver agora o que a gente pode começar a fazer. Umas bicicletazinhas aí. Um dinamite aí. A gente vai começar a usar daqui a pouco, pessoal. Umas arminhas automáticas aí. Isso aqui também, que a gente vai começar a fazer divisão desses caras. E mais isso aqui. Equipamento de caravana pra... Que é isso que leva suprimento, né? Não queremos correr o risco de... Não ter mais depois. Sim, senhor. Ok. Ok. A nossa produção aí, a gente já tá produzindo várias coisas aí diferenciadas. Perfeito. Sim, senhor. Esses caras aqui. Ixi, eu já acho que a gente consegue varrer eles. Vamos então pôr aí as tropas na fronteira. Pra gente expandir aqui a nossa fronteira com os ETs, né, velho? O máximo possível aí. Bem. Vamos agora pôr a produção toda aqui, o máximo aqui. Porque a gente vai começar a produzir divisões desses caras, velho. Vai, vai. Os ETs estão aqui, né? Exato. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar a pôr bunkers aqui também. Não. Aqui não. Aqui. Exato. Já tem na fronteira deles todas, né? Podemos pelo menos tentar. Podemos pelo menos tentar. Faz isso. Aqui. Esse cara aqui. A gente tava espionando quem? A espionagem era em quem? Eu sinto que era nos ETs. Eu sinto que era nos ETs. Ok. Scaven to the vehicles. Ok. Deixa eu ver aí. A legião do César também tá bem grande, hein? Eu quero ser uma potência, pessoal. Uma nova potência aí. Pra poder, né? Tá do lado aqui da Califórnia e ajudar a Califórnia quando chegar a hora aí. Espero que não, mas quando chegar a hora, que eu acho que vai chegar a hora uma hora ou outra. Da gente entrar em conflito direto aí. Com a legião do César aqui. Né? Então... A república da Nova Califórnia é forte. Só que a legião do César é bem forte também. E eles tem fantoche muito, muito forte, velho. Então a gente tem que ser aquele aliado aí da Califórnia, tá ligado? Aquele aliado forte aí que pode representar, né? Que vai lá e consegue ajudar de forma aí bem ativa. Deixa eu ver aqui uma coisa. A gente tá fazendo mais cardiais, perfeito. Dá pra fazer mais, será? Fazer mais duas. Perfeito. E vamos já começar a fazer aquelas divisões daqueles caras dos Enforcers. Enforcers. Isso mesmo. Enforcers. Isso mesmo. Enforcers. Trabalho em progresso. Pau. Ok. Isso mesmo. Deixa eu ver aí como é que tá. É. Quero pelo menos um 10.5 aí de amplitude, né? Acho que é o que vai ajudar mais a gente. Bem, agora. Que a gente vai começar dentro de pouca a produzir eles. A gente poderia... Cadê aqui? Isso é o que usa Forcers usam, né? Esse aqui quem é que usa? Ah, batalhão de operações especiais usa isso. Que a gente vai fazer também. Não demora, a gente vai tá fazendo isso. Não demora, a gente vai tá fazendo isso. Resurgência econômica. Perfeito. Aqui já tava no máximo, né? A gente já tinha visto que tava no máximo. Ah, não. Não tava, não tava. Tava no máximo e era outra por aqui. É. Ok. E... TV Town. Cadê? TV Town. Isso. Ah, não dá pra melhorar. Aqui tem. Aqui tem. Tá no máximo. E aqui. Ok. Promover. Ok. Ok. Ok, de boa. Conseguiu salvar? Conseguiu. Perfeito. Então vai ali pros EITs. Que a gente tem que ver ali o que que tá acontecendo ali naquela zona, né? Negócio complicado. Enfim. Enfim. Vamos pôr aqui infraestrutura melhorada aí pra gente ter mais suprimento aí nessa área depois, né? Vamos declarar nesses caras aqui. E começar já uma invasão em grande escala deles aí. Pega as províncias todas. E vamos lá. Exatamente. Lost Hills quer mandar mais uma divisão. Não sei o que. Excelente. Ah, isso foi uma cidade nossa que... Que... Melhorou. Ok. Acabando com maus hábitos. Ah, isso aqui dá pra fazer core da TV Town. Ah, a gente já tem core. Se eu soubesse, né? Tinha esperado um pouco. Mas pronto. Não tem mal. Não tem mal. Seguinte. Deixa eu ver. Vault City. Ah, dá pra fazer estímulo em Vault City. Daqui a pouco dá pra melhorar eles. Ah, o desenvolvimento econômico ainda não é alto o suficiente. Deixa eu ver. Opa! Mais três divisões dessas. A gente pode fazer outro general aqui. Deixa eu ver. Quem será promovido? Experiência e citação. É o mesmo cara que tem mais experiência. Ok. Parabéns aí. General... Líder de unidade, na real, né? Michael Kleburn. Parabéns aí. Muito bem. Se foi promovido é porque merece. Seguinte. Primeiramente. Esse aqui assim. Vai ser o seguinte. Você vai controlar os caras com... Vamos ver isso já agora. Ok. Depois a gente já vê o resto. Ok. Bem... Você estrela amarela. Por enquanto você não é necessário nessa campanha aí. Então você pode ficar bem aqui nos itens. Exatamente. Bem na fronteira. Caso você faça... E esses caras tem muitas divisões? Pra caramba, velho. Nossa. Porra, velho. Muitas divisões esses caras têm. Pra invadir isso vai ser complicado. E esses caras aqui estão na nossa fronteira aí, né? Pra chegar na divisão de Lost Hills lá. Bem. Aqui, como é que vão os avanços? Ainda não vi nenhum avanço, velho. Ah, acabei de ver. Ok, vamos lá. Avança, avança, avança. Avança mais. Avança mais. Avança mais. Se a gente conseguir enrolar eles da capital... Vai ser perfeito, velho. Vai ser perfeito. Avança mais. Isso, velho. É bom ver aquele fone declarando guerras. Porque assim, pelo menos, a gente sabe que eles estão expandindo, né? Espero eu. Se não expandirem, é mais um cara que derrotaram. Ou pelo menos algumas coisas eles vão ganhar, né? Um conflito aí. Algumas coisas eles ganham. Ok. Reino. Ok. Se a gente consegue avançar por aqui... Ah, filha da mãe. Ok, mas a gente já vai derrotar eles. A gente acabou com eles aí, mesmo eles tendo mudado na capital. Ah, são os carinhas que a gente... Que a gente teve aí com eles, né? No passado aí. Hum... Opa, um slot de pesquisa a mais. Aí sim. Aí sim. 75 divisões. Nossa facção tem 114 divisões no máximo. A legião do César por si só pode ter no máximo 112. Ou seja, isso tá muito mal, velho. Tá muito mal. A gente tem que expandir muito mais. Isso tá muito mal, velho. Muito mal. Muito mesmo. Ai, ai. Vestir estímulo. Ok. Vamos já anexar, porque eu já vou fazer a cor disso tudo. Ok. Exatamente. Esse aqui. 6x16. Não sei não. Esse aqui. 8x22. Não sei não. Os grabbers. Vamos acabar com os grabbers. Já é hora ou não? Já é hora de acabar com eles, não é? Se tiver aí, me ferrando aí. Ah, olha. Você já não é preciso. Vamos usar o nosso poder político aqui pra aumentar as nossas divisões aí. Pra melhorar elas um pouquinho mais, né? Ok. 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 Graber territory. Você já cobrou dinheiro. Muito dinheiro nosso, né? A gente vai recuperar. Se você não se importar, né? A gente vai recuperar esse dinheiro. Daqui a 25 dias aí, mais ou menos. Pouco mais, pouco menos. Espero que você não se importe. O negócio é que o Fantoche, velho. O Fantoche... Velho, imagina. A Califórnia é o equivalente da Legião do César, né? Tipo assim, né? Os dois batem de frente. A gente tem que ser o cara que bate de frente com o Lenin's Cohort, pelo menos. E a gente ainda não tá minimamente tão grande como eles estão, né? A gente tem que expandir pra caramba, velho. A gente tem que expandir pra caramba, hein, velho. O estado de X entra na nossa facção. Ok, perfeito, perfeito. Ah, a Califórnia tá querendo conquistar esses caras. Califórnia, se uma dessas linhas fosse um estado separado, eu até vazia isso pra ter um Fantoche ou um estado aí pra ir nessa zona. Mas já que não é assim, e já que eu sei que você consegue ganhar esse conflito, eu nem vou me dar o trabalho, tá ligado? Seguinte. Aí eu já vou ver depois qual é que é melhor. Vou fazer isso aqui primeiro. Vou já começar... Investir mais na indústria, talvez melhor. É. Indústria e tecnologia, talvez é melhor investir nisso já. Mas é, pessoal. Eu acho que os grabbers vão ter que ficar aí pro próximo episódio, né? Mas é isso. Culto da liberdade. Agora eu quero ver o que que é isso, velho. Antes da gente encerrar aqui. Culto da liberdade. Essa bandeira é muito parecida com uma bandeira que eu conheço. Irmãs de aço. Ok. Ok. MacArthur aqui também tá... Tá bem... Tá bem grande, hein? Tem algumas nações aí. Pouco a pouco as nações aqui estão ficando grandes. Vocês estão vendo? Antes era tudo um monte de nação pequenininha. Pouco a pouco elas estão ficando grandes e a gente é uma delas. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Mas é isso, pessoal. Então eu vou tá fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado tal como eu gostei. Valeu, falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.